No tag de volta e galera, o que eu vou dizer pra vocês né mano, o que eu vou dizer pra vocês galera Ai rapaziada, que jogo velho, que jogo Mano, eu sei que não sou só eu, vocês também devem estar sentindo vergonha desse time do Grêmio, desse jogo que aconteceu hoje Sinceramente, a gente não reconheceu o Grêmio na verdade, a gente não reconheceu, tá certo mano, a gente tinha desfalques hoje A gente tinha desfalques, bastante desfalques, principalmente que cara, já deu notavelmente que a gente precisa de um zagueiro reserva bom velho O Paulo Miranda tava servindo, tá, tava suspenso, não pode jogar hoje, tá tranquilo O David Braz eu nunca achei um super zagueiro, na parte defensiva, ele é um cara muito bom que ele ataca, ele vai, ele faz o gol Quando, fez dois eu acho, dois gols né, ele vai aquele zagueiro que vai pra área e faz o gol Mas a gente não precisa de um zagueiro assim cara, sabe, porque não é sempre que ele vai tá fazendo Então a gente tem que ter um zagueiro bem defensivamente, então David Braz, eu tô começando, sabe, lá por trás Lá por trás no time Então David Braz, cara, já não é muito bom jogando já com um Jeromel ou um Kahneman da vida Daí, acontece do que? Jeromel se lesiona, entra Rodrigues Que cara, pode ser que daqui um, dois anos ele esteja preparado, mano, de repente, mas cara, hoje ele é muito fraco Muito fraco Teve um, na verdade os dois gols ali, teve erro primeiro na marcação dele E o segundo, o bote errado, ele tava, ele tava no jogador que ia receber a bola E ele deu um bote totalmente errado na bola, um zagueiro não pode fazer aquilo ali em Libertadores, cara Não pode fazer aquilo ali, aquele bote errado dele comprometeu o Grêmio, comprometeu E não só isso né cara, não só pra, não, não, não satisfeito já com, com essa zaga que tava tenebrosa Deixando passar tudo, e deixando tudo na mão do Vanderlei que fez algumas defesas Mas também rateou em algumas que poderia, rateou em alguns lances que poderiam ter sido gols Se o Universidade Católica tivesse de fato aí concluído Cara, faltou pouco pro Grêmio não tomar uma goleada Não faltou muito pouco, mas enfim, continuando Que não bastasse a zaga, já tá tenebrosa Acontece a expulsão do David Braz Acontece a expulsão do David Braz Não digo nem ruim pra esse jogo Tá, que já tava, já tava perdido Mas vai ser ruim pro próximo, cara Grenal Provavelmente não teremos Jeromel, não teremos Kahneman Não vamos ter o David Braz E provavelmente, aí também sei o Paulo Miranda E aí mano, vamos jogar de Rodrigues e Juan É velho, a gente vai ter que se preparar A gente vai ter que se preparar, nossa zaga ali tá complicado Outra coisa, eu sei que tem muita gente que vai reclamar do Renato Nossa, vai ter muita gente, vai ter fora Renato, fora Renato, fora Renato Vou chegar lá, mano, vou chegar lá, beleza? Pera aí que eu tenho que desabafar antes sobre o time com vocês Tá, Vanderlei deu muita rateada Ele não é um goleiro ainda a nível do Groi Tá, mas do que a gente tem ainda é o melhor, cara Do que a gente tem ainda é o melhor Ele é muito bom no um contra um Isso a gente já deu pra ver no jogo de hoje e alguns outros jogos Ele é bom, cara Só que ele em bola aérea, no cruzamento na área Mano, ele é muito nervoso Tem muito goleiro que tem esse problema De ser nervoso em bola aérea e alçar na área, sabe? Então, é uma coisa que ele tem que melhorar O Vanderlei não foi de longe Não foi de longe a nossa pior preocupação no jogo de hoje Não foi, não foi A nossa zaga tava tenebrosa Porém, cara, eu vou chegar também em mais uma coisa Orejuela, eu gostei, cara Gosto do Orejuela Ele se impõe bastante pra frente Cortez, cara, errou em marcação também Por mais que nesse jogo não tenha sido o pior jogo dele Mas acredito, cara, que o Diogo Barbosa tem que entrar, velho Tem que jogar o Diogo Barbosa Só que, claro, o Renato não vai tirar ele Não vai tirar o Cortez já direto Acredito que mais alguns jogos aí Vai tá indo uma transição De repente vai colocando aos poucos o Diogo Barbosa Então Acredito que ele vai tomar o espaço do Cortez Não vai ser de supetão Porque, cara, não é assim, tá ligado? Não é assim Vai chegar um jogador Que a gente não sabe se ele vai se adequar ao Grêmio e tudo mais Não vamos saber ainda se ele, de fato, vai estar preparado pra ser o titular E já colocar direto no lugar do Cortez Cara, é difícil chegar e tirar o Cortez que já fez tanto pelo Grêmio Mas, calma, aos poucos ele vai perder o lugar pro Diogo Barbosa Se é assim o Diogo Barbosa jogar bem, né? Jogar o futebol que ele tem, que a gente sabe que ele tem Meio de campo, cara Muitos desfalques Não jogou com a Silva, não tinha Maicon Jean-Pierre Cara, a gente não tinha um meio ali, tá ligado? A gente tá Darlan Mateuzinho Darlan não é um Arthur ainda Ele tem que ser lapidado O Mateuzinho, galera Por mais que hoje ele apareceu bastante Mas ele apareceu mais pegando a bola Dando uma andada pra um lado e pro outro Em momentos, sabe? Ele não ia pra frente, cara Ele não, sei lá, cara Ele não se impunha muito, entendeu? O Mateuzinho, eu acho Que também deve ser lapidado Ele tá Acho que ele começou muito bem E decaiu bastante, tá? E por mais que o Maicon já seja Sabe, muita gente fala Fim de carreira, não sei o que Cara, ele é uma peça fundamental Pro Grêmio ainda Ainda Então O meio de campo do Grêmio Tá desorganizado Tá, 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 tá Tá horrível E sem essas peças Ficou muito pior Muito pior Ataque Diego Souza não comprometeu, tá? Não comprometeu Mas também não jogou Não jogou o que sabe Também A gente viu que ele deu uma errada Um chute Totalmente desproporcional Mas também não tava caindo Muita bola no pé dele O Luiz Fernando Não entrou muito bem nesse jogo Foi substituído depois Ferreirinha, cara Ferreirinha que a gente esperava muito dele As bolas que eu vi ele pegar ali, cara Ele queria muito fazer drible Fazer, sabe? Ele tem muita habilidade Tem, cara Mas jogo que tá perdendo Tem que jogar com companheiro, mano Eu tô achando ele ainda muito individualista O Renato vai ter que dar um puxão de orelha nele, cara Toca a bola Toca pra receber, sabe? Tem uma hora que tava 13 em cima dele Ele começou a pedalar Começou a pedalar Querendo passar pelos três Cara, calma, velho Calma Tá começando ainda no Grêmio aí, cara Calma Calma Igual o cara Aquele vídeo dele de renovação Meu Deus, cara Parecia o quê? Era um Cristiano Ronaldo, velho Meu Deus, velho Era o Cristiano Ronaldo Eu gosto muito do Ferreirinha, cara Eu gosto Já fiz vídeo aqui falando dele Mano, um jogador impecável Com habilidade Mas ele tem que ter a consciência ainda Tem que ter a disciplina Ele vai ter que entrar nos eixos do Grêmio Jogar em conjunto Não é sendo individualista, sabe? Então, tudo isso vai ter que ser melhorado Vai ter que ser melhorado Renato Renato Muita gente pedindo fora Renato Vai trazer quem Pra tomar conta No vestiário do Grêmio Falam em Thiago Nunes Falam em Roger Cara, eu já falei Pô, o Roger de repente Mas, cara Não estamos Não Cara, eu acho que não é questão ainda Eu Minha opinião, cara Minha opinião Eu posso mudar ela Daqui Dois, três jogos De repente De repente Posso, cara Posso Posso Vou chegar aqui Vou falar Manos Cara, gurizada Errei Realmente Era Era pro Renato já ter saído Posso? Posso Mas hoje eu acho que não, cara Hoje Eu acho que o maior problema do Grêmio É o preparo físico, cara O preparo físico É o Os jogadores estarem prontos pra jogar Ter as peças de reposição E essas peças de reposição Estarem preparados Para serem peças de reposição Não Só tá ali Por tá E, mano Vai, entra E se tu é pior que o cara Não dá nada Joga o teu futebolzinho Não, cara O cara que entrar no lugar Do PP, por exemplo Que faltou Faltou o PP também, cara A gente já não tinha o Everton Que já é passado Óbvio Não tinha o PP Cara Daí entra o reserva Na reserva O cara que estava com muito desfalque E aí entra um cara Que não tá preparado Para substituir o Michael Entra o cara que não tá Preparado para substituir o Jeromel Tá certo É o Jeromel Mas, cara Tem que ter o mínimo De preparo Treina junto, velho Treina junto Claro, eu sei que eles treinam junto Mas, cara Não adianta, velho Tem que Tem que tá preparado Tem que tá Preparado A gente tem que ter essas peças Ah, o cara O cara é muito limitado Não dá, mano Então, contrata outro, velho Contrata outro Só que, claro Nesse jogo, velho Nesse jogo A gente estava com muito desfalque A gente jogou com reserva Da reserva Em zaga Em zaga Em meio de campo Em ataque Tá ligado A gente precisa Precisa É Dos jogadores estarem Prontos E aí vocês falam Não, mas é o Renato O time tava todo desorganizado Não tava sabendo jogar Cara Pega um time Tá Pega um time treinando junto Time titular Mano O Renato ali, ó Treinando Fazendo rachão Fazendo isso Fazendo aquilo E preparando 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 Cara, ele vai dar o foco Ele vai Os caras que tão mais treinando É o time titular Que tá pronto ali pra jogar Que tão entrosado entre eles Eu acho que tem que passar isso mais aí Pra Pro time Também reserva Só que de qualquer forma Não vai ser a mesma coisa, cara O time titular Jogando entre eles E depois com Outras peças Outros Jogadores aí de reserva Entrar no lugar Vai ter jogador que é inferior Vai ter jogador que não Não treinou tanto Não tá tão preparado Enfim, cara Eu acho que Hoje Hoje Não Seria O caso De Demitir De mandar pra rua O Renato, tá Hoje Hoje Minha opinião O time tava Passou pra A fase da pandemia Acabou não treinando Teve o seu Problema aí Do Renato não ter Treinado o time A gente tava na praia Teve, teve Teve tudo isso Beleza Mas, cara Voltamos Muitos jogadores Desfalcados Com Problema do Problema físico Então Entrou o jogador Saiu o jogador Entrou o jogador Saiu o jogador E teve E teve muita Peça Que não foi Ainda Reposta Não colocaram O jogador Ao nível Pra substituir Então Cara Eu acho que O Grêmio ainda Tem jeito Tem jeito Com esse treinador Com o Renato A gente não pode Ser tão Ingrato Tem muita gente aí Que Meu Deus Acabou a paciência Não sei o que Calma, cara Calma Calma Vamos esperar Vai vir contratação ainda Tá O Grêmio não vai ficar com esse time Vai ter Vai ter contratação A gente vai ter o meio de campo A gente vai ter mais um atacante A gente precisa disso A gente precisa disso Então Antes Cara É minha opinião Já falando, tá Daí vai ter gente Falando que eu tô passando pano Que não sei o que Não, cara Não, não Se eu achar Que realmente Mano Manda embora Eu vou falar, mano Manda embora Manda embora Eu não tenho essa, cara Eu não tenho essa Sabe O Renato pra mim é meu ídolo Com certeza É o ídolo de todos os gremistas Praticamente Mas, cara Se chegar o momento Que eu vou falar assim Não, realmente, cara Agora o Renato não dá mais Eu vou falar, cara Eu vou falar Tipo, não, beleza Pode sair, Renato A gente agradece por tudo Mas agora Chegou a tua hora Mas eu acho que ainda Não é a hora Acho que o Grêmio Tem que Focar aí Em trazer mais algumas peças Em repor esses caras Que tão 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 ferrado Mano, olha Olha o exemplo aí Do ano passado do Flamengo, cara Os caras se machucavam Em uma semana Já estavam prontos Às vezes nem uma semana Na mesma semana Dois, três, quatro dias Os caras já estavam recuperados Mano, tem que ter esse milagreiro Aqui no Grêmio Tem que ter esse cara Tem que ter um cara Pra resolver isso aí Vamos Preparar esses jogadores Porque não adianta, cara Não adianta A gente vai ter um time Bom titular, cara Pode ter um mediano Reserva Mas em reserva da reserva Não tem como a gente ter Tanto jogador assim De qualidade Tanto, tanto, tanto Entendeu? Mas, cara Fiquei muito pistola Fiquei muito pistola Com esse jogo de hoje O Grêmio realmente Estava mal 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 Sem entrosamento nenhum Parecia que Parecia não Eu acho que esse time Nunca jogou junto, sabe? Porque é um time improvável Vanderlei Daí Jeromel com David Brás Daí o Jeromel sai Daí entra o Rodrigues Rodrigues, David Brás Cortez, Saurejuela Darlan e Mateuzinho Sabe? Guilherme Azevedo eu gostei Entrou bem depois também Guilherme Azevedo Luiz Fernando Tá faltando aí Numa disciplina Mas o cara tem Tem qualidade Sabe? O Alisson, cara O Alisson Não sei, velho Não sei também O Alisson ali O Robinho eu gostei também Entrou bem Até o Robinho, cara Entrou bem Mas A gente precisa, cara Não adianta A gente precisa de peça E o Renato vai ter que Dar uns puxar de orelha E vai ter que Arrumar esse time, cara Porque se não Se não, velho Se não, daí sim Daí a gente vê ali Que, mano O Renato daqui a pouco Tá com um time bom ali Tá com Uma sequência Com um time titular Com jogadores Que tá Começou a treinar Começou a, sabe Meter de pau E os cara Não apresentar um Bom resultado Daí sim, cara Daí de repente A gente peça aí A saída do Renato Eu acho que hoje Não Tá? Mas é minha opinião Galera Minha opinião Vocês vão me acompanhar Aqui Pode ser que eu mude Depois Pode ser, cara Como eu já falei Mas Vamos que vamos, galera Vamos que vamos Porque semana que vem Tem Grenal E vamos Vamos pra cima Deles, mano Vamos pra cima Porque a gente precisa A gente precisa Dessa vitória Mais do que nunca Beleza? Morizada Não se esqueça Vai ter sorteio Lá no meu Instagram Da camisa nova Do Grêmio Então não percam Por nada Não percam Por nada Se inscreve aqui no canal Rumo aos 200 mil inscritos Aí, galera Tamo junto Em breve Mais notícias Mais Papo aí com vocês E Meu Instagram Marlon MTG Pra quem não sabe Marlon MTG Tá aí na tela E no Twitter É no TagFoot Por enquanto Porque eu vou mudar Pra Marlon MTG Também Em breve Fechou? Valeu, galera Forte abraço Tamo junto Quero ver os comentários De vocês, hein Se vocês acham Que a culpa é do Renato Ou não E, cara Tudo Dentro do respeito, tá? Porque a gente tá Trocando uma ideia aqui Todo mundo que é gremista Então é isso aí Opiniões contrárias Vão existir Sempre Valeu Abraço Falou E É nóis Tchau Tchau Tchau